Ficou aberta a nossa relação e quando eu vi Estou recorrendo entre os meus dedos Avalorando os outros beijos E pra minha certeza Você tem mão de tironeza Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi pra queza Meu coração não é casa da manjona Pra você bagunçar e você faz a minha cama Respeita quem te ama Você acha que me duro Meu coração não é casa da manjona Pra você bagunçar e você faz a minha cama Respeita quem te ama Você acha que me duro Ou mas a alma me assume O papo é reto, o rio não faz burro não E pra minha surpresa E pra minha surpresa Você voou de tironeza Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi pra queza Meu coração não é casa da manjona Pra você bagunçar e você faz a minha cama Respeita quem te ama Você acha que me duro Meu coração não é casa da manjona Pra você bagunçar e você faz a minha cama Respeita quem te ama Você acha que me duro Você acha que me duro Ou mas a alma me assume Você acha que me duro E você acha que me duro A alma me assume